Dale pessoal, aqui quem vos fala é o Tony, sejam bem-vindos ao canal Continental Brasil E hoje pessoal, voltamos com God of War Ragnarok e dessa vez eu vou apresentar pra vocês uma armadura fenomenal Uma armadura que tem a passiva de veneno, é isso aí, você quer envenenar os inimigos, essa armadura é pra você Então bora lá, sem enrolação, bora pro vídeo Bom pessoal, a armadura que a gente vai buscar hoje é a armadura perdida da Lunda, tá? É uma excelente armadura pra você que tá começando, tá passando ali por Warnheim Essa armadura tem que estar no seu arsenal e ela tem uma passiva que assim que você golpeia os inimigos Tem uma baita chance de você conseguir envenená-los E uma vez envenená-los ali, as outras peças dessa armadura vai lhe proporcionar também um aumento no dano Então isso é muito interessante mesmo, é uma armadura que comba bastante e vale muito a pena você ter Bom, e como que a gente vai pegar ela? Bem simples pessoal, eu vou tá marcando aí no mapa pra vocês A localização de cada baú que a gente consegue as três peças dessa armadura, tá? Não tem segredo, pode dar um print na tela se for o caso, pode parar o vídeo, voltar Enfim, são essas três localidades, mas vamos uma por uma pra que você não fique perdido aí A nossa primeira armadura, a nossa primeira peça vai estar ali nas ruínas, tá? É muito simples, as ruínas do desfiladeiro, é nessa localização exata aí Tem um baú ali, fica algumas plantas que soltam alguns venenos, então toma cuidado na hora de entrar Mas tá ali, é no baú, chegou, pegou, só felicidade A segunda aqui também vai estar num baú dentro dessa, como se fosse uma tumba mesmo, tá? Tem duas estátuas ali, é logo no meio aí tem essa porta de vidro mágica Você destrói a porta de vidro e o baú está lá te esperando Não tem segredo também, essa é muito simples de pegar e fica do lado dessa primeira que eu mostrei, tá? Se você abrir o mapa aqui, você vai dar uma olhada Que ela fica ali nas áreas selvagens do sul, embaixo do jardim de Novatum É muito simples, com um barquinho você chega muito rápido Então não tem segredo nenhum, tá? Muito tranquilo, muito fácil A nossa terceira armadura já está um pouquinho mais para baixo Um pouquinho mais para baixo mesmo, tá pessoal? É só você ir até a passagem velada, tá? Seguindo ali, tem até uma side quest ali também Mas nessa passagem velada você já vai ver ali uma planta soltando alguns venenos, tá? Mas logo do lado esquerdo há uma passagem ali e um baú vermelho Para você pegar a sua terceira peça da armadura perdida da Lunda Não tem segredo nenhum Pegou isso aí, pegou, tudo certo Tem as três peças na bag Agora o que a gente vai fazer? Já que essas armaduras estão quebradas Bom, a gente vai ter que ir lá na Lunda Se você não conhece a Lunda, ela fica ali na loja junto com o Brocken, vai na Rhein Tá? É uma ferreira também Então você vai lá, vai trocar ideia com ela Ela vai te falar que de fato perdeu algumas armaduras, tal, tal, tal Enfim, vai ser possível, ela vai te possibilitar Confeccionar essas armaduras Então a gente não ganha, a gente confecciona elas Com os pedaços que a gente adquiriu no mapa Muito simples, muito prático, muito rápido Espero que tenham gostado Se gostarem, clica no gostei e se inscreva no canal para não perder nada Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e tchau